Lei municipal impede que vasos e arranjos de flores utilizados para enfeitar o cemitério no dia de finados se transformem em focos de proliferação do mosquito da dengue. A ação destaca a importância do combate a esse mosquito no período no qual o clima não é favorável à sua proliferação. As floriculturas reforçam o estoque de flores naturais para atender o tradicional aumento na demanda para o dia de finados. Inclusive, já tem até barraquinha na porta do cemitério comercializando flores de plástico. Hoje o cemitério central aqui de Alfenas já está movimentado. O pessoal está limpando os túmulos para amanhã trazer as flores naturais de plástico com vaso ou sem vaso para enfeitar os túmulos. Porém, além de enfeitar, essas plantas também acabam servindo de focos de proliferação do mosquito da dengue. E Alfenas já está preparada para encarar este desafio. Existe uma lei municipal que proíbe que as pessoas coloquem vasos de planta ou plantas que possam acumular água nos jazigos, nos túmulos. E mesmo existindo essa lei que proíbe, mesmo assim a gente programou, após cinco dias úteis, que a equipe nossa vai vistoriar o cemitério e vai fazer a retirada dos possíveis locais, vasos de plantas que possam estar acumulando água. A retirada dos vasos e arranjos de flores dos túmulos, cinco dias após os finados, vem em um momento muito oportuno. Pois nesta época do ano, o índice de proliferação dos focos de mosquito devido a condições climáticas é baixo. O que configura um momento ideal para combater e impedir futuras epidemias. Esse momento agora é o momento onde a gente pede para a população fazer a prevenção, olhar seu quintal, não deixar nada que possa acumular água, que possa desenvolver o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Alfenas, a questão dos focos no cemitério foi bem menos complicada que a questão dos focos do mosquito dentro das residências, onde nem sempre é possível realizar uma vistoria. A gente tem como característica do vetor da dengue, o Aedes aegypti, se concentrar mais em localidades que tem maior concentração de casas. Para você ter uma ideia, na nossa pesquisa que a gente fez agora no Lira, ele nos apontou que 80% dos locais onde a gente encontrou foco de Aedes aegypti foram em residências. Então o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele prefere, ele tem como hábito se desenvolver nas residências, nos quintais das residências.